Saudações, Spartans! Aqui quem fala é o Mestre-Chefe. Sejam todos muito bem-vindos a Central Helo Brasil, seu portal de notícias de Halo. E hoje, galera, estamos aqui com mais um Guia de Armas, esse quadro novo aqui do canal que está sendo muito bacana, muito legal de gravar, trazer para vocês novidades sobre a história de todas as armas que permeiam o universo de Halo. A gente já fez armas pertencentes aos humanos, armas do Covenant, e agora vamos começar a casta das armas Forerunners. Os Forerunners, que apareceram pela primeira vez em Halo 4, tiveram todo um conjunto de armas desenvolvidas especialmente para essa raça em questão. E agora nós estaremos falando da primeira arma Forerunner aqui no Guia de Armas, que é, obviamente, o Rifle Binário. O Rifle Binário, a Sniper, a variante Sniper dos Forerunners. Ela que é uma arma que apareceu em Halo 4 e Halo 5 Guardians. É uma Sniper muito diferente, esteticamente falando, e funcionalmente. Ela é uma arma que desintegra os inimigos, então ela é bem interessante, bem da hora. Como ela apareceu nos jogos mais recentes, este vídeo em questão, sim, vai ser mais curto do que os Guias de Armas anteriores. Até por isso que eu estou aqui dando uma enroladinha falando com vocês. Mas, enfim, este vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto, até porque só tivemos dois jogos com a participação desta arma em questão. Mas eu espero que vocês gostem de todos os vídeos que eu trago, que eu sempre tento trazer todas as informações possíveis, né? Que eu achar relevantes, para poder trazer o máximo de conteúdo possível para vocês. Então, recado dado, sem muita enrolação. Bora para o vídeo. O Z750 Special Application Sniper Rifle, ou comumente conhecido como Rifle Binário, é uma arma de energia Forerunner, utilizado praticamente por todas as linhas do exército Forerunner. No auge da guerra contra o Flood, o Z750 foi usado pelos guerreiros servidores e construtores militares do Ecumene Forerunner, além de construções militares contra o Parasita. O Rifle Binário foi usado para exterminar os Grave Minds e as perigosas formas de guerras do Flood. Ele também tornou-se extremamente necessário ao lidar com grandes formas puras do Parasita. Após o disparo dos Halos, há milhares de anos atrás, e a perda de controle do domínio pelos Forerunners, muitos Rifles Binários tiveram suas medidas de segurança acionadas, reduzindo-os a fragmentos sem forma. Aqueles que estavam em Hacking, um mundo escudo Forerunner, tinham suas próprias chaves mestras e permaneceram intactos, empunhados pelos Cavaleiros Prometeus, que guardavam a Krypton de Didact, a pedido da bibliotecária. No entanto, em 2557, com a libertação do Didact, os Prometheans sob seu comando novamente utilizaram os Rifles Binários para erradicar os seres humanos do planeta. No entanto, com a aparente derrota do Didact, logo depois, os Prometheans e suas armas entraram em serviço ao seu aliado, Dilma Dama e seu Covenant. Mais tarde, uma vez que Cortana assumiu o controle dos Prometheans, os Rifles Binários tornaram-se as armas dos Criadores, um grupo de inteligências artificiais que tomaram para si o título de responsáveis pelo manto da responsabilidade. Originalmente projetado para combater o Flood em distâncias extremamente longas, o Rifle Binário Z750 é equipado com aceleradores de partícula montados em núcleos, que disparam feixes de partículas ionizadas revestidas de partículas de antimatéria. O incrível poder e precisão desta arma a torna altamente letal, permitindo neutralizar a maioria dos alvos com um único tiro, desintegrando o corpo do alvo. A arma possui um design angular e uma caixa metálica. Parece ser mantido unida, pelo menos em parte, por seus campos de energia, conforme indicado pelo processo de automontagem e vistas flutuantes. Destaques em laranja podem ser vistos enquanto a arma se automonta e ao longo do invólucro, quando a montagem é concluída. Estes destaques ficam mais brilhantes quando a arma é disparada. A visão através do osciloscópio é colorida em laranja e possui dois níveis de zoom, de 5x e 10x. O rifle emite um feixe laranja altamente visível do cano ao mirar, permitindo que os oponentes rastreiem a localização do usuário. Algum tempo depois dos eventos em Wrecking, em 2558, foram encontrados modelos do rifle binário que disparam um feixe de energia concentrado, em vez de apenas disparar tiros únicos. O rifle binário é uma arma de recompensas extremas e penalidades extremas. Com mais poder de fogo do que as outras snipers, é uma excelente arma antipessoal, capaz de matar instantaneamente um Spartan IV totalmente blindado, em um único tiro, colocado em qualquer lugar do corpo, e pode derrubar a maioria da infantaria Covenant ou Promethean, em um único disparo também. Em situações mais difíceis contra sanguílios ou cavaleiros prometeus, de maior hierarquia, são necessários alguns disparos. O rifle binário também é capaz de destruir a maioria dos veículos blindados leves, com um ou dois tiros diretos, e até veículos pesados, com apenas mais alguns. Além disso, a arma possui um nível de zoom muito mais alto do que suas contrapartes no Covenant e na UNSC, permitindo que o operador atinja alvos de alcance extremo. Apesar dessas vantagens, o rifle também possui desvantagens. A linha de fogo criada pela mira laser laranja pode ser vista por todos os inimigos, revelando a localização do usuário. Além disso, a sniper possui uma taxa lenta de tiro, aproximadamente 1 segundo completo entre os tiros, e um longo tempo de recarga, aproximadamente 4 segundos, deixando assim o seu usuário vulnerável. Possui uma baixa capacidade de munição de dois projéteis por cartucho, com um total de 4 cartuchos, 5 em algumas versões. Quando disparado com a mira ativada, o retículo de mira do rifle binário recua em uma direção aleatória, dificultando aos franco-atiradores recuperar o alvo se errarem. Quando não há o escopo ativado, o retículo do rifle binário é grosseiramente aumentado. Isso torna o escopo não incrivelmente confiável, a menos que seja disparado a curta distância. O zoom rápido é uma opção para combater esse efeito, embora o usuário precise descompactar a partir do segundo nível de zoom, o que pode custar um tempo precioso em combates de curta distância. A arma atualmente, além de sua versão pardão, possui mais duas versões. A retina do olho da mente é uma variante do Z750SASR, que vem com uma capacidade adicional de cartuchos. Diz que se abriga uma ansila algemada em sua essência. Ele mantém o design e o chassi do rifle binário padrão, exceto com a adição de listras laranja ao redor da arma. A segunda, a Joia Gêmeas de Maitrilian, é uma variante da mesma arma, atualizada com emissores de feixe duplo, que aprimoram o utilitário anti-armadura da arma, à custa de uma menor taxa de disparo. Nomeada com referência a Maitrilian, a capital ecumene for a runner, e descritas como uma gêmea que perdeu sua irmã, a Joia Gêmeas de Maitrilian mantém o design e o chassi do rifle binário padrão também, exceto com a adição de listras laranja e turquesa em torno da arma. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você acha do rifle binário, essa sniper for a runner, que particularmente em Halo 4 é a minha sniper favorita das três, e em Halo 5 eu disputo entre ela e a sniper UNSC também, no caso. Eu gosto bastante do rifle binário, eu acho ela uma arma bem interessante, todo o seu design único, a forma do seu disparo e tudo mais, o efeito, a consequência de desintegrar completamente o corpo do inimigo, pra mim é uma parada muito da hora, e realmente lembra bastante uma arma feita pra ser lutada contra o Forerunner. A gente nunca viu essas armas sendo utilizadas numa luta contra os Forerunners, a única arma Forerunner, na luta contra o Flood, desculpa. A única arma Forerunner que a gente viu os seus efeitos no Flood é a arma dos sentinelas, que foram as únicas coisas Forerunners que sobreviveram ali até a descoberta do Flood, Halo 3 e tudo mais. Então quando chegou o Halo 4, que as armas Forerunners voltaram, o Flood já não existia mais, entre artas. Então pode ser que em Halo Infinite a gente veja pela primeira vez as funcionalidades das armas dos Cavaleiros Prometeus que foram criados para lutar contra o Flood em ação. E eu quero muito ver todas as armas Forerunners, o rifle de luz, o fuzil de repetição, a pistola de raios, a bolt shot, maravilhosas essas armas, e principalmente a sniper e o canhão de incineração também, que são armas, das armas Overpower pra mim são as melhores, são as dos Forerunners. E com certeza uma das minhas snipers favoritas, se não a favorita, é sem dúvida a Sniper Forerunner. Mas é isso aí galera, 10 minutos de vídeo, até que tá num tempo legalzinho aí. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa arma, e no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do mestre e até a próxima. Tchau!